Rapaz, sabe o que eu fico pensando às vezes sozinho? Quando eu deito na cama, boto a cabeça no travesseiro Quando eu olho no relógio, já é 3 pra 4 da manhã Eu fico imaginando toda essa molecada que sonha, cara Um dia na rodagem, já pensou daqui uns dois Talvez ninguém me entende, que estou carente, precisando de amor Mas quem me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar, me libertar dessa prisão Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, pra dar seu desejo e te fazer mulher Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, pra dar seu desejo e te fazer mulher E desculpa por que sou doido Olha aí pessoal Aqui no engenho Massau Açuzinho Da destilaria Sibéria Operador Loquinha Carregando aqui, mais um carregamento Carregando aqui no engenho Carregando aqui da canta Carregando aqui conhecida Carregando aqui na cadeira Carregando aqui no engenho ть arroz Carregando aqui no engenho Carregando aqui.. Carregando aqui no hem Carregando aqui não 달� gauche Aqui é pressão 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 Nunca perca a razão Meu amor, é doidinho seu Esse amor, é doidinho seu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você é minha vida, é meu céu E me dá prazer Esse amor, é doidinho seu Meu amor, é doidinho seu Aí descer Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, é doidinho seu Esse amor, é doidinho seu Esse amor, que me leva a loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você é meu tudo, é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, é doidinho seu Meu amor, é doidinho seu Má, Guia de Leire Casal apaixonado Má, já apaixão, meu A dor fizeram a mão naquele abraço aí no ar Carlinhos, sonorização Gravamos tudo, minha tira Dona Lurga aí Tchau, tchau É o cachorrinho da fama aí, é o 31 da fama, você não está entendendo não Vai descer, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor, é doidinho seu Esse amor, é doidinho seu Esse amor, que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 que me dá prazer Esse amor, é doidinho seu Meu amor, é doidinho seu Ainda é ser Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, é doidinho seu Meu amor, é doidinho seu Eu, 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 meu amor, é doidinho seu